Presidente da casa, como empresário, conversando comigo antes da sessão, deixou claro, pastor, no que precisar conta comigo, dentro da minha condição, somo com vocês, para a gente trabalhar, até porque quem teve casos assim em casa sabe a importância de você trabalhar para prever o suicídio de alguém. Eu quero também neste momento deixar todas as diferenças de lado. E quero mandar um abraço todo especial para os meninos da rede social, que essa semana me tomaram como protagonista dos seus discursos. Com muito carinho, eu quero mandar um abraço especial para você, deixe aí as diferenças de lado e trabalha junto nessa campanha. Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Eu tenho certeza absoluta que todos estão super curiosos para saber o que esse gordinho está fazendo de novo, aqui, ou melhor, no vídeo da sessão da Câmara Municipal, que aconteceu ontem. Pois bem, assista esse vídeo até o final e saiba do que se trata tudo isso. Iniciado no Brasil pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, CFM, Conselho Federal de Medicina, e ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo realizou as suas primeiras atividades em 2015, concretizadas em Brasília mundialmente, o IASP, Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, estimula a divulgação da causa, vinculada ao dia 10 do mês, no qual se comemora o dia da prevenção ao suicídio, ou seja, no mês de setembro. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um dos principais mobilizadoras do Setembro Amarelo, que é uma entidade sem fins lucrativos, que atua gratuitamente na prevenção do suicídio, desde 1962. Alguns destaques do Setembro Amarelo nesses anos foram a iluminação dos monumentos, como Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional, e a ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília, Distrito Federal. O estrádio Beira Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a central e o passo municipal de Fortaleza, lá no Ceará, a ponte Anitta Garibaldi, em Lagunas Santa Catarina, e o Palácio Campos das Princesas, em Recife. Também foram feitas ações de rua, como caminhadas, passeios, ciclismos, passeios de moto, abordagens em locais públicos e em várias cidades do Brasil. Pois bem, no dia 4 de 5 de 2018, o Pastor Juárez apresentou esse projeto, instituindo o Setembro, também dentro do município de Conchal, como o Setembro Amarelo, e convidou a todos para participar dessa campanha, convidou todos os veículos de comunicação, inclusive o F5 Conchal, para poder apoiar esta causa. Naquela data, ao final da sessão, nós comunicamos ao Pastor que o nosso portal, o nosso jornal impresso, a nossa fanpage, os nossos contatos de WhatsApp, todas as plataformas do F5 Conchal estarão à disposição para publicação e divulgação dessa campanha, que nós pretendemos que toda a sociedade participe, todo mundo pode aderir, tá? De várias formas, e nós estaremos desenvolvendo isso e explicando isso durante todo o mês de setembro. Quero deixar o convidado, deixar o convite melhor, ao Pastor Juárez, para que venha até os nossos estúdios, para nós estarmos falando sobre essa campanha, que realmente é uma causa muito importante. Em setembro também, como nós publicamos esta edição de 14 de setembro de 2017, assim como por meio de lei foi instituído no município de Conchal, no ano de 2017, ano passado, também o setembro verde. E por que o setembro verde? Em 21 de setembro é o dia da luta com a pessoa com deficiência. Então, é um movimento de conscientização para ajudar a pessoa com deficiência a superar a barreira social. Então, nós temos dois grandes movimentos programados para o mês de setembro. O setembro verde, que foi instituído no município no ano passado, por meio de lei do projeto do vereador José Roberto. E agora, o setembro amarelo, instituído através do projeto de lei do Pastor Juárez. E vocês estão querendo saber o que esse gordinho está fazendo aqui. Não saia daí! Pois bem, então, como temos duas campanhas para o mês de setembro, queremos dizer que, assim como firmamos o compromisso, lá no mês de maio, com o Pastor, de que iríamos divulgar gratuitamente, assim como divulgamos todas as campanhas do município, campanha da vacinação, quando tem curso chegando na cidade, todas essas publicações de caráter social, nós do F5 Conchal não cobramos nem do Poder Público e nem da Câmara Municipal também, que pertence ao Poder Público, e de nenhum, nem do setor da saúde, e de nenhum cidadão que traga uma campanha desse tipo, que tem, enfim, finalidade social. O F5 Conchal fazendo a sua parte. Vamos deixar mais um pouquinho aqui o Joás explicando, nós vamos passar a sessão agora do dia 7, do 5 de 2017, quando ele apresentou esse projeto e explicou muito bem. Assista e logo em seguida nós iremos contar o porquê que esse gordinho está aqui. Eu quero ocupar agora uns minutinhos para fazer uma rápida apresentação de um projeto. Eu conto com a ajuda do meu amigo Elton, pedir licença para passar um pouco da tribuna. Eu tenho em minhas mãos 5 boletins de ocorrência, do começo do ano até agora, recentemente, aqui em Conchal, ou seja, 5 POs. Qual que é o assunto? No final eu falo desses 5 boletins de ocorrência. Eu vou começar falando um pouco desse projeto, com o auxílio de um vídeo. O Elton nos ajuda, com gentileza. Você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Tudo começou com o Mike M. em 1994. O jovem de 17 anos era conhecido em sua comunidade pelo apelido Mike das Mustangs. Mike foi um adolescente alegre e tinha habilidades mecânicas, o que lhe permitia ajudar outros amigos. Seu legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang em 1968. O garoto dedicou-se muito ao ser nosso, reconstruiu e pintou o carro na cor amarela. Mas ele sofria de um mal escondido e não encontrou palavras para pedir ajuda. Acabou por tirar a própria vida em um ato de se esperar. Seu pedido de ajuda, infelizmente, veio tarde demais. Em partados, a família e os amigos uniram-se para espalhar palavras de ajuda pela comunidade. Escreveram pequenos bilhetes com uma simples mensagem. Este cartão carrega a mensagem que existem pessoas que se importam e podem ajudar. Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda, entregue este cartão para o terapeuta, médico, professor, amigo, parente e diga Eu preciso de ajuda. Os bilhetes foram enviados e em apenas três semanas tiveram notícias de que alguém havia pedido ajuda por causa do cartão. Desde então, a fita amarela era reconhecida por criar consciência sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, o mês de setembro foi escolhido para incentivar estas rampanas, junto com o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Mike tirou a própria vida, assim como uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Se divulgarmos que 90% dos suicídios podem ser prevenidos com atenção e conversa aberta, as chances de muitas pessoas aumentam. Quer saber mais? Assista ao vídeo do nosso canal e conheça estratégias para saber se alguém precisa de ajuda. Obrigado, Elton. Solta para mim, por gentileza, os slides. Rapidamente, eu resumo esse projeto, que é o Mês Amarelo como a campanha municipal de prevenção ao suicídio. Esses slides falam pouco, cada vereador vai ter o seu projeto na mão. A visão nossa é justamente dar uma oportunidade para alguém que já não tem mais esperança de vida e possui tendência suicida. Aí eu começo falando com essa pergunta. Como ajudar alguém que está passando por isso? Guardo essa pergunta com você. Pelo menos eu recebo vários telefonemas para ajudar famílias, pessoas, fazer orações e dar conselhos. Aqui em Conchal, não estou falando de outra localidade, só aqui em Conchal. Correto? Apresento o slide seguinte. Essa campanha avisa o seguinte. ser realizado nesse mês chamado Mês Amarelo, anualmente, que antecede o dia 10 de setembro, que é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Ou seja, dia 10 de setembro é conhecido como o Mês Amarelo. Nesse projeto, nós apresentamos um mês, não apenas um dia. 10 de setembro é o dia, correto? Nós vamos ter 10 de agosto ou 10 de setembro para promover campanhas que venham a ajudar pessoas com essa tendência. De que maneira? A finalidade seria promover o debate, a reflexão e a concentração sobre a temática da depressão e inclinação à prática do suicídio. Isso pode ser feito de várias formas, usando jornais, usando leis sociais, palestras nas escolas, enfim, conscientizando professores e etc. Profissionais da saúde também. O projeto vai estar detalhando essa parte aí. Certo? Uma estatística. Um milhão, observa, é um milhão. Um milhão é o número aproximado de mortes por suicídio por ano. Isso por ano, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Para cada morte, lembre-se, eu citei um milhão. Então, para cada morte, existem 26 tentativas de suicídio. É o que a linguagem técnica chama de suicídio tentado. O suicídio consumado e o suicídio tentado. Ou seja, seria 26 milhões de tentativas por ano de suicídio. É muito alto. Eu apresento o seguinte. Pelo menos, pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia. Seria uma taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Eu pesquisei sobre isso, o porquê, e o resultado é assustador. As famílias ainda têm medo de sofrer discriminação. Quando alguém dentro da sua casa tenta o suicídio. Ou apresenta traços com tendência a suicídio. O ano passado foram cerca de 5 pastores que se suicidaram. Entre os militares, você não faz ideia. Se precisar, eu trago a estatística depois. Entre os médicos, absurdo. Correto? Então, é um número muito alto de suicídio. Por que isso? É porque quando um ente querido nosso adoece fisicamente, naturalmente a gente corre e busca ajuda. Alguém está com câncer, você procura um médico. Correto? Está com problema de coração, você procura. Mas com tendência a suicida, o medo de sofrer discriminação faz com que a pessoa abafe isso. Poxa, eu sou um pastor, imagina, minha filha, meu irmão, pensando em se suicidar. É reconheço para mim. Até porque algumas religiões tratam isso como apenas problema espiritual. E não é só uma causa que leva ao suicídio. São inúmeras causas. Por isso que esse projeto, ele visa o quê? A gente deixar nossas diferenças de lado e dar as mãos. Trabalhar saúde e educação por repúblico religião. Meus irmãos padres, católicos, jornais, o F5, trabalhar junto, polêmica. Que a gente puder usar em redes sociais, o Zezinho da Rádio. E a gente, nesses 30 dias, chamar atenção para a grande necessidade. Para a gente conscientizar e instruir todo cidadão com chalência para que ele possa perceber, sem muita dificuldade, uma pessoa com tendência a suicida. É esse o nosso objetivo. Observa que, segundo a Organização Mundial de Saúde também, em nove em cada dez casos, poderiam ser prevenidos. Ou seja, dá para você evitar que dez pessoas morram, nove pessoas morram, se você conseguir acreditar isso e ajudar. Então, é muito importante a gente trabalhar nessa área e ver que é muito sério. No slide seguinte, para a gente adiantar, qual seria a base, as diretrizes dessa campanha. É lógico que aqui é um resumo. Promover atividades que orientem e que alertem sobre como identificar possíveis suicidas. É lógico que aqui é apenas uma apresentação. Mas se é uma escola que você vai dar um estudo, uma palestra sobre o suicídio, se é nas igrejas, nas praças, aqui você pode usar grupo teatral, como nós temos o grupo Sete Elos, pode desenvolver uma peça teatral, fazer uma apresentação num grupo municipal, em praças, enfim, que chame a atenção para essa problemática. Correto? Aqui também você pode apresentar palestras direcionadas a profissionais da saúde para qualificá-los na identificação de um possível paciente que traga esses traços de um possível suicídio. Correto? Com professores, de repente, enfermeiros, enfim, quem trabalha na saúde, nas escolas, levando palestra para as crianças e para adultos também. Para a gente adiantar, também, a base de diretrizes, seria uma ampla divulgação e exposição do distúrbio. Como identificar alguém que tem tendência a suicida? Você sabe? É bem difícil ter pessoas especialistas nisso. Só que com essa campanha, nós vamos dar esse acesso à pessoa que é leiga, que possa ter contato com as pessoas e orientá-los. Correto? Eu peguei como exemplo esses sinais, tá? Cinco sinais de que alguém está considerando suicídio. Não está um projeto, é apenas uma apresentação de que você pode usar como base diretriva a divulgação e a exposição do distúrbio. Por exemplo, a pessoa pode apresentar tristeza intensa durante vários dias. Não está com ele só um minuto, não está com problema só um dia, mas durante vários dias. Falta de interesse e planos para o futuro. Falar frase como Você estaria melhor sem mim. Ou talvez eu não devesse, talvez eu devesse sumir. Às vezes as pessoas falam isso dentro de casa. Ah, se eu morrer tudo acaba, tudo melhor. Opa, isso pode ser uma frase com tendência suicida. Tentativas prévias de suicídio, já é um caso grave. E também doação inexplicada de objetos valiosos. A pessoa começa a doar o seu bem, é como se tivesse perdido o sentido para a vida. Correto? Para a gente caminhar para o final. Também ama divulgação e alerta para o possível diagnóstico. Mais um slide. Aqui ele apresenta o seguinte, o valor de você escutar a pessoa. Tá? Observe, se você quiser acompanhar todos esses slides, aí pode se parar em toda a cidade. Escute com atenção e deixe a pessoa falar. Esse método aqui, ó, é chamado de terapia agir como amigo. É interessante que esse trabalho de prevenção, que é a origem do CVV, Centro de Valorização da Vida, começou em 1936 com o reverendo Chá de Pará, lá em Londres. Ele era um reverendo americano e foi chamado para realizar o funeral de uma garota de 14 anos. Ela se suicidou porque ela menstruou pela primeira vez e entrou em choque e achou que tivesse contraído uma doença grave. Ela se suicidou. Ele foi chamado para fazer o funeral e ele entrou em choque. Poxa, a vida está parada, tenho que ajudar as pessoas para que não aconteça mais isso. Aí andou pelas escolas dando ensino sobre a educação sexual. E durante esse período, ele descobriu que em Londres morria três pessoas que se suicidavam por dias. Três pessoas. O que ele fez? Na sua capela, no centro de Londres, preparou uma sala, apenas um telefone, e começou a atender pessoas. E muitas pessoas apareceram, só que vieram voluntários para lhe ajudar. E ele não conseguiu dar conta de todo mundo. Mas percebeu que ao longo do tempo, as pessoas que procuravam ajuda diminuíram, estava diminuindo aquela quantidade de buscar ajuda. Ele ficou surpreso e começou com uma voluntária, uma secretária, e falou, por que o pessoal está diminuindo a procura? Será que eu estou alcançando o objetivo? Estou realizando aquilo que eu pretendia? Ele falou, olha, aqui vem muita gente para falar com o senhor e não consegue falar com o senhor. E acaba falando com a gente. Ah, então são os voluntários que estão ajudando? Agora não sou mais eu? Que técnica que eles estão ouvindo? Olha, eles vêm aqui e falam um monte de coisa. Já que a gente não sabe falar com o senhor, a gente fica quietinho ouvindo eles falarem tudo o que querem falar. Aí ele entendeu que é muito importante ouvir as pessoas falar dos seus problemas. Então ele denominou essa técnica aqui, terapia do agir como aluno. Correto? Podemos usar também esse número. número, se você não é do Rio Grande do Sul, você pode usar o 141, vai ter alguém lá do outro lado, o Certo de Valorização da Vida que vai atender. 24 horas para ajudar. Então nessa campanha, a gente pode confeccionar cartazes, colocar nas escolas, e nas escolas da palestra, confeccionar adesivos, aí pedimos o apoio dos empresários, confeccionar adesivos, fixar nos carros, e dar oportunidade para que as pessoas tenham realmente a oportunidade de ouvir um amigo e valorizar assim a forma. Correto? Aí eu termino mostrando para você que não julgue, não culpe, não ofenda. Se alguém na sua casa demonstra tendência a suicida. Porque a pessoa já está demonstrando isso, e se você culpar ou julgar, você vai acelerar esse processo, pois a pessoa está sob culpa, achando que é imprestável e não tem mais motivos para viver. Então eu termino com essa frase, está certo? Não julgue, com essas frases, aliás, não julgue, não cumpre e não ofenda. Ok? Aí eu termino aqui, apresentei no começo cinco boletins de ocorrência. Eu fui na delegacia, pedi a ajuda da investigadora, doutora Salvingano, deve ser Laura, Laura Loutane, eu não lembro. Ela me ajudou. Eu não pedi uma pesquisa a longo prazo, tá? De tempos atrás, não. Me mostra o que tem acontecido de suicídio em Conchal só este ano. Este ano eu tenho cinco boletins de ocorrência. Tá? Do começo do ano até o mês de março, cinco boletins de ocorrência de suicídio. Alguns foram de suicídio e tentaram. Houve livramento. Houve ajuda, a pessoa não faleceu, mas outros faleceram. Ela destacou também que os dois meses críticos com grande índice de suicídio aqui em Conchal é o mês de dezembro e o mês de janeiro. Por isso, com a ajuda do doutor Ivan, a quem eu deixo aqui os meus agradecimentos, uma pessoa fundamental na preparação desse projeto, para que só vemos força e vamos estabelecer essa data de 10 de agosto a 10 de setembro para a gente conscientizar os munícipes de que há uma grande necessidade de a gente conhecer e ajudar pessoas com tendência a suicídio. Obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, uma boa noite. Estou à disposição. E deixo mais uma vez, reforço aqui o meu convite para deixarmos as diferenças de lado. E vamos abraçar essa causa. É, realmente, é uma causa nobre, que vale a pena todos nós participarmos, não só a imprensa, convidou também outros veículos de comunicação, a qual eu reitero também o pedido do pastor Juais, que esse pedido se estenda através do F5 Conchal, a todos os veículos de comunicação do município para que possam dar publicidade a essas duas causas. O setembro amarelo e o setembro verde. O mês que a gente comemora, vamos dizer, o mês de combate ao suicídio e também das pessoas com deficiências. Então, setembro nós teremos o mês verde e amarelo. O F5 Conchal estará divulgando os dois programas, tá? E estaremos trazendo em nossas versões impressas falando sobre o assunto e em nossos vídeos, assim como nós fizemos no ano passado com o setembro verde, colocando a fitinha verde e a fitinha amarela também em apoio à causa, tá? Todo o material, quero deixar aqui comunicado também ao pastor, que todo o material de publicidade que o senhor, que está liderando esse projeto, poder nos mandar, pode ter certeza que estes serão publicados. e deixo aqui mais uma vez o nosso convite para que o senhor venha visitar os nossos estúdios e que a gente possa estar falando sobre esse projeto, sobre essa causa muito importante e que atinge com certeza grande parte da população. Você sabia que pode ter um suicida dentro da sua casa? Pois bem, nós vamos discutir isso durante todo o mês de setembro, mas se o pastor quiser se adiantar também, já para poder ir gravando, já deixar gravado esse vídeo, está aqui aberto. Pastor, parabéns pela iniciativa, tá? Obviamente, nós não demos a divulgação antes porque quando foi feito esse projeto foi no mês 5, né? E programado para o mês de setembro, assim como o setembro verde também, os próprios nomes já diz, setembro amarelo e o setembro verde do vereador José Roberto. Então, teremos dois grandes movimentos, duas grandes campanhas no município. Então, o F5 Conchal vai trabalhar com o setembro verde e amarelo, na verdade, né? Mas, vocês querem saber do que se trata esse gordinho, né? Isso, na verdade, minha gente, com todo respeito, eu tenho certeza que todos vão concordar comigo e que ninguém vai ficar bravo. Essa foi uma mentirinha do bem, simplesmente para prender a sua atenção e convidar você a participar dessas causas. Deixo aqui os meus parabéns para ambos os vereadores e digo, mais uma vez, contem com todas as plataformas do F5 Conchal em todas as causas sociais que o município engariar. Meu muito obrigado. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal